Dedicação, disciplina e muito, mas muito treino. Esses são elementos fundamentais para qualquer atleta. E para os adeptos do fisiculturismo não é diferente. O esporte tem crescido a cada ano no estado. Mas não é só o esporte que tem crescido. Dá só uma olhada nos músculos dessa galera. Paula, Ana, Carolina e Rodolfo fazem parte do time de força que vai representar os capixabas em julho no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Cada um compete em uma categoria diferente. Mas a rotina de treino e dieta balanceada não são fáceis. Ana é nutricionista e disputa na categoria Miss Bikini até 1,60m. Com a competição se aproximando, seu percentual de gordura chega a quase 6%. É necessário muito foco na alimentação. Uma dieta bem restrita, zero de gordura, zero de sal. Baseado principalmente em frango, carnes brancas. Não posso deixar de lado a carne vermelha. Eu acabo comendo duas vezes por semana uma carne vermelha magra. Carboidratos, batata doce, carboidratos integrais, pão principalmente, arroz. A tapioca está sendo inserida, castanhas como fonte de gordura. Mas é bem restrito mesmo. Paula tem marcada na pele a paixão pelo esporte. Ela começou no Fisiculturismo em 2011, conquistando vários prêmios na categoria Bikini. Mas com o aumento dos músculos, este ano ela vai competir na categoria Body Fitness. A Body Fitness é uma categoria onde preconiza um pouco mais de volume na parte superior do corpo. Então precisa aumentar ombro, costas, aí vem a cintura mais fina, as pernas mais fininhas. Então é esse aspecto em V ou Y, que abre na parte superior e vem afinando na parte de baixo. Formada em fisioterapia, Paula concilia o trabalho com os treinos e a alimentação é previamente pensada para o dia todo. A dificuldade é grande, porque a nossa rotina é puxada. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Então o horário que eu tenho mais de intervalo do trabalho, eu vou para a academia, faço meu treino e dieta. Eu faço toda a minha dieta em casa, a gente fala de marmita, né? A gente faz a nossa alimentação toda e leva para o dia para poder fazer corretamente. Não ficar dependendo de restaurante nem de nada, então a gente já faz tudo certinho e leva para o trabalho. Com 1,93m de altura, Rodolfo Raideres é um dos gandalhões que representam a ala masculina. Ele faz parte da categoria fisiculturismo clássico, que prioriza a altura e a maturidade muscular. Com apenas 24 anos, ele já conquistou importantes títulos na carreira. Ano passado eu ganhei o estreante estadual de fisiculturismo. Esse ano eu conquistei o bicampeonato e agora no Rei da Praia de 2014 eu fui campeão também no fisiculturismo. O estudante de educação física conta que é preciso muita persistência para continuar nesse esporte. Se a gente for botar na ponta do lápis, a gente nem pensa em ser atleta, porque a gente tem custo, a gente tem vida social, tem família, tem tudo que a gente tem que se abdicar há muito tempo disso. Às vezes o que a gente ganha não dá para metade do que a gente precisa para subir na melhor condição, entendeu? Hoje em dia o que mais falta é apoio das empresas privadas e até mesmo apoio do governo federal, do governo do Espírito Santo, que infelizmente teve o Bolsa Atleta este ano e não teve um bodybuilder que ganhou o Bolsa Atleta. Então assim, a gente precisa de um pouco mais, não de respeito, mas de compreensão, porque os resultados estão vindo. Nessa época, antes da competição, a dieta fica mais regrada. Mas e depois dos campeonatos? Será que os corpos sarados ganham um descanso, pelo menos na alimentação? É um mito muito grande pensar que a gente não come nada, isso é mentira, entendeu? Nos dois últimos meses realmente a gente restringe muito a baixa ingestão calórica para conseguir o melhor percentual de gordura e o máximo de definição muscular. Mas após o campeonato vai ser mais do que natural você ver eu como atleta comendo uma pizza no final de semana, tomando açaí. A gente tem uma alimentação muito boa, a gente come muito bem do muito bom, desde carboidratos, proteínas, tudo. Mas a gente também é filho de Deus, a gente também é gente, a gente come nossa pizza, quando tem vontade a gente vai num churrasco, entendeu? Tudo pré-determinado. O fisiculturismo é um esporte que é muito aceito internacionalmente. Apesar de não ser um esporte olímpico, ele é aceito em jogos asiáticos, jogos pan-americanos e tem crescido cada vez mais. E para falar melhor sobre isso, o Fábio Norte, ele é vice-presidente da Federação de Fisiculturismo do Estado. Fábio, como que está essa aceitação do fisiculturismo, tanto nacional quanto internacional? Então, o nosso esporte tem evoluído cada vez mais e nos últimos anos ele tem mostrado uma força muito grande e tendo uma grande aceitação entre os praticantes de musculação, das academias. E graças a Deus tem evoluído muito, tem tido muito reconhecimento, a gente pode ver pelos eventos, o grande número de público que está indo prestigiar os campeonatos. Fábio revela ainda que é crescente o número de mulheres adeptas ao esporte. As mulheres realmente quebraram esse tabu de que não podem malhar com pesos, porque senão vão ficar muito fortes, muito masculinizadas. E elas estão sim mostrando corpos delineados, corpos bem definidos, com um grau de muscularidade bem agradável. E isso permite com que elas ingressem no fisiculturismo, que na verdade é o culto ao corpo, não significa que elas devam ser extremamente musculosas. Para isso que existem as categorias delimitando as características de cada mulher, no caso de cada atleta. O campeonato brasileiro acontecerá em São Paulo em duas etapas. A primeira vai ser nos dias 18 a 20 de julho e a segunda etapa entre os dias 1º e 2 de agosto. Ao todo são 35 categorias e o Espírito Santo será representado por mais ou menos 40 atletas. Agora é torcer para que um deles traga esse título aqui para o Espírito Santo. O treinamento e a dieta, a dedicação, tudo é baseado principalmente na confiança. A gente faz esperando trazer a medalha, sim, sim. Estou confiante, estou me preparando muito. Assim, a gente tem que ter um esforço mesmo para conseguir o que a gente quer, né? Muito confiante mesmo com o trabalho, não é nem o resultado, mas a melhor condição. Eu tenho certeza que eu vou subir porque eu confio muito no meu treinador, entendeu? E tem muita gente que acredita em mim. E a minha vitória não é eu ganhar um título, e sim deixar orgulhoso quem acredita em mim, entendeu? E aí Eu tenho certeza que eu vou subir porque 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 eu